A Globo é ou não é um lixo? O alinhamento das atuais gestões municipal e estadual do Rio com o governo federal provocou uma artilharia da Rede Globo e do seu canal de notícias. É um caso mundial da mistura do uso do jornalismo com objetivos políticos. Há uma declaração de guerra com Bolsonaro e Crivella. A overdose de ataques ao presidente fez crescer um sentimento anti-Globo. Com Crivella, há também a briga Rede Globo versus Record. Há um excesso de ataques de ordem pessoal e familiar. A presunção de inocência não existe. Criminalizam cada vírgula, conseguem acesso a processos sob segredo de justiça e concedem pífios direitos de resposta. A aproximação do governador Cláudio Castro com Bolsonaro está lhe custando caro. Virou alvo. Em cada foto dele com o senador Flávio Bolsonaro e com o presidente, ele leva tiro. O vazamento de uma investigação do próprio MP estadual foi exibido em todos os telejornais nacionais da rede. Quem perde é o Rio de Janeiro, berço da Globo. O Brasil assiste horrorizado a imagem do Rio ser trucidada. Per Globo no Rio sempre foi visto como um ativo. Reedita-se agora com os três níveis de poder o que foi feito no passado com o Leonel Brizola. A imagem do Rio sofreu muito. O que vai sobrar agora dessa artilharia? Será que todo mundo está errado e só a Globo está certa? Esse é o editorial do jornal Correio da Manhã, assinado pelo jornalista Cláudio Magna Vita, intitulado Uma Realidade que é só da Globo. Então é isso, pessoal. A Globo está cagando para você, para o Rio de Janeiro e para o Brasil. A Globo está cagando para você, para o Brasil.